As hortaliças com maior queda de preço foram cebola, tomate, cenoura, batata e alface. Com os estoques das ceasas abastecidos, o consumidor já sente os reflexos positivos. Bom, e quem vai comentar pra gente os motivos dessa queda, dessas cinco principais hortaliças, é a Joyce Fraga, que é daqui da Conab, ela é a gerente substituta de mercado hortigrangeiro. Joyce, por que dessa queda? Finalmente é porque a gente conseguiu aí um reabastecimento total das ceasas do Brasil. Exatamente, esse mês ele foi marcado por um retorno do abastecimento que foi comprometido durante a greve dos caminhoneiros. Então os produtos eles voltaram para as centrais para serem comercializados. Além disso, tradicionalmente o segundo semestre é mais propício para as hortaliças. Então, sazonalmente já ocorre essa redução de preços. Isso deve se manter? Provavelmente. A gente tem analisado durante estes meses, estes próximos dias, né? E esses produtos eles continuam com uma tendência de queda de preços. Como eu falei, é sazonalmente esperado que isso ocorra para as hortaliças. Mas se por um lado a hortaliça teve queda no preço, teve fruta que aumentou, né? Que frutas foram essas e qual é o motivo? Isso. Algumas frutas apresentaram alguns aumentos, como a banana, o mamão. Embora tenha havido esse reabastecimento do mercado, houve uma demanda maior dessas frutas também. E isso ocasionou esse aumento de preços. E a gente está falando dessa questão, né? Para saber se aumentou, se diminuiu a hortaliça, fruta. As pessoas podem acompanhar isso e não precisar esperar o levantamento da Conab, né? Claro. A gente lançou recentemente o aplicativo Pro Horti Seasas, que é um aplicativo que ele tem os preços de 48 produtos hortigrangeiros. Então, tem uma gama bem considerável de produtos em 40 centrais de abastecimento do país inteiro. Nesse aplicativo a gente consegue selecionar um produto, escolher dentre 3 reais e fazer essa comparação de preços dos 30 últimos lançamentos realizados por essa centrais de abastecimento. Então, as pessoas podem estar consultando esses preços diretamente no aplicativo, que já está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Tá bom. Obrigada, Joyce, pelas informações. É isso. Então, acessa lá o aplicativo Baixa no seu celular. Catarina Martorelli para o SBA.